A presidenta Dilma Rousseff já chegou aqui a Roma, capital da Itália. O primeiro encontro dela é aqui no Palácio Quirinário, com o presidente italiano Sergio Macarella. Ela também terá um almoço oferecido pelo presidente. Em seguida tem uma audiência com o diretor-geral da PAU, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, José Grosiano, e uma reunião de trabalho com o primeiro-ministro Papeu Renzi. Em seguida a presidenta dará uma decoração à imprensa e segue ainda hoje para Milão. Mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Itália na programação e nas redes sociais.